E o calendário de atrações da reabertura do Museu do Ipiranga vai até o dia 11 de setembro. O repórter Michael Mendes conversou com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, sobre as novidades preparadas ao público. Vamos acompanhar. O Museu do Ipiranga está reaberto ao público. Depois de nove anos, ele foi completamente restaurado. E quem vai falar mais sobre essa restauração e a abertura do museu aqui na cidade de São Paulo é o secretário estadual de Cultura, Sérgio Saleitão. Secretário, muito obrigado pela participação. Agora está reaberto ao público e é cheio de festividades. O público agora vai ter uma agenda completamente lotada a partir de agora. Sem dúvida. O governo do Estado de São Paulo está proporcionando à população a oportunidade de uma celebração civil do Bicentenário da Independência e da abertura do novo Museu do Ipiranga. Uma celebração cultural e artística no Parque da Independência, de 7 de setembro a 11 de setembro, sempre a partir das 17 horas, com muita música, dança, artes visuais, balé de drones, um espetáculo de projeção mapeada na fachada do museu. Então, enfim, atrações para todos os gostos. As nossas grandes orquestras aqui de São Paulo vão se apresentar também. Grandes nomes da música popular brasileira. E a ideia é que isso seja uma grande festa de todos e todas, para que possamos celebrar em paz e tranquilidade e com muita alegria a abertura do novo Museu do Ipiranga e o Bicentenário da Independência. Agora, além da parte externa que tem esse jardim maravilhoso, que é o famoso Jardim de Versailles da França, a parte interna, o público também vai ver a obra de Pedro Américo completamente restaurado, o quadro de Independência ou Morte. Ah, sem dúvida, né? Houve um restauro desta obra, inclusive corrigindo problemas que ocorreram num restauro anterior, que não foi tão bem feito. Enfim, então agora o público tem a oportunidade de ver o quadro do Pedro Américo, exatamente como ele pintou, como se estivéssemos em 1895, quando o edifício Monumento foi inaugurado e este quadro apresentado ao público. Mas há muito mais, o museu tem um acervo de mais de 400 mil peças históricas e obras de arte, das quais cerca de 3.500 estão sendo apresentadas de uma maneira completamente diferente, nova, inovadora também, com muita tecnologia, imersão, conteúdo multimídia, também a possibilidade de interatividade. Realmente um novo museu, 100% acessível para pessoas com necessidades especiais. É fundamental que os interessados façam o agendamento online para que possam visitar o museu. Nós não estamos disponibilizando ingressos aqui no museu, justamente para organizar o fluxo e fazer com que todos possam ter uma experiência agradável e recompensadora. Enfim, sempre às segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, serão disponibilizados novos lotes de ingressos para cada semana. Então é fundamental que as pessoas acessem ou a plataforma Simpla diretamente, ou então o site do museu. E aí será possível fazer este agendamento para conhecer este museu maravilhoso, esta obra magnífica que foi realizada aqui. Ok, muito obrigado, secretário estadual de Cultura aqui de São Paulo. Lembrando, quem ganha agora com a reabertura do museu é o público. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.